Operação Seno A corrente contínua Ela vai tranquilamente do mais para o menos sem trocar de direção Bem, isso é fácil de entender Mas na realidade temos também que entender correntes alternadas Então chegou o momento de apresentar esta graciosa curva chamada senoide Você sabe que se tivermos uma flecha de comprimento que chamamos unidade Capaz de girar dentro de um círculo Sua projeção no eixo vertical tem por comprimento seno A A é o ângulo que sua flecha giratória faz com sua posição de partida O ângulo A é geralmente medido em graus Mas podemos também medir com o que chamamos de radianos Nós calculamos de uma vez por todas o valor do seno para cada valor do ângulo A Isso está na memória de toda boa calculadora Você notará que inicialmente o seno é igual a zero Depois ele aumenta, torna-se máximo e igual a um Depois diminui até zero Passa no outro sentido E gravando isso em um rolo de papel em movimento Isso desenharia uma senoide Você notará que é exatamente assim que se comporta uma corrente alternada Mas no lugar de uma flecha giratória de comprimento unidade Pegamos uma flecha cujo comprimento representa a intensidade da corrente máxima Assim, podemos saber em um momento qualquer o valor da intensidade da corrente alternada É I instantâneo igual a I máximo que multiplicamos pelo seno A Desde que conheçamos o ângulo A Ou mais precisamente o termo T que passou depois do momento zero Detalhe técnico Para desenhar a senoide da corrente alternada Utilizamos de preferência um utensílio eletrônico muito sutil Chamado o sinoscópio Dizemos que a corrente alternada é um fenômeno periódico Porque em um espaço de tempo regular, ou seja, periódico A corrente reencontra o mesmo valor e no mesmo sentido de variação O que você notará que corresponde a uma volta da flecha O tempo percorrido pelos dois chama-se período E é medido em segundos, milissegundos ou microsegundos Podemos também contar quantas voltas dá a flecha em um segundo E isso chamamos frequência A frequência é, portanto, o número de períodos por segundo E é medido em hertz, kilohertz ou megahertz Período e frequência são duas formas de medir o mesmo fenômeno periódico Assim, sabendo que a corrente do setor tem uma frequência de 50 hertz Seu período será 1 dividido por 50, igual a 0,02 de segundo ou 20 milissegundos Para 60 hertz, será 1 dividido por 60, igual a 0,016 ou 16 milissegundos Para maiores detalhes, pedimos a gentileza de se dirigir ao seu professor habitual Mas você deve pensar que eu não tenho nada para fazer Procurando saber o que acontece em um minuto ou segundo seguinte Eu uso meus aparelhos há muito tempo Mas no alto nível de estudo a que chegamos Se quisermos ter uma ideia do que acontece com a corrente alternada na resistência, bobina E no capacitor, vale mais a pena ter tudo isso na cabeça Ah, esquecemos de dizer que se a corrente alternada, que passa por uma resistência, por exemplo Descreve uma senoide, será exatamente a mesma para a tensão As fórmulas, aliás, se parecem sim Mas então, quando dizemos que a tensão do setor é de 220 volts Que ponto da senoide corresponde a esses 220 volts? Nesse ponto aqui? Naquele ponto lá? Ou em outro? Ah, bem, não Os 220 do setor é o que chamamos de tensão eficaz Mas o que é isso? Se uma fonte alternada ligada a uma resistência Fornece uma certa energia em forma de calor Quer dizer, por efeito Joule Bem, a tensão eficaz dessa fonte alternada É a tensão da fonte que produziria exatamente o mesmo efeito Joule O que corresponde a isso aqui Nossos amigos matemáticos Provariam por A mais B Que a tensão máxima e a tensão eficaz Se deduzem facilmente uma da outra Sendo que, para saber qual o valor de pico da senoide de 220 Multiplicaremos por 1,41, raiz de 2 Ou ainda, tendo a tensão de pico Multiplicaremos por 0,707 ou apenas 0,7 Assim, quando não somos muito amigos das senoides e das suas fórmulas O valor eficaz permite, em certos casos De interpretar o circuito alternado Como se ele fosse contínuo Mas, atenção Isso só funciona quando o circuito comporta Apenas resistências puras Pois assim que entra em cena A bobina e o capacitor Acontecem coisas bem mais sutis Que veremos um pouco mais tarde A bobina e o transmitter